Sareuá, eu abaua, oa sareuá, e agutã, babassareuá, eu abaua, oa baguiã, baua, oa jagunã, Sareuá, eu abaua, oa sareuá, e agutã, babassareuá, eu abaua, oa baguiã, baua, oa jagunã, é, crianças, mais um sonho aí sendo roubado, né, eu venho de um ano onde tudo tem acontecido, sabe, eu acho que eu passei por tantas coisas já esse ano, que eu não sei nem dizer mais o que foi bom, o que foi ruim, sabe, quando a gente achou que tava tudo caminhando, eu sempre digo a gente, porque vocês sabem, eu e Dona Menina, né, a gente achou que tava tudo caminhando, a questão de abrir uma loja, vender comida, tudo mais, aí tudo veio abaixo, né, teve essa grande decepção aí, esse ano também saí no barracão por motivo nenhum, não teve motivo, eu simplesmente não estava mais satisfeito, não era mais condizente eu estar dentro de um lugar que eu não queria estar, sabe, mas nada aconteceu, isso aí já tem vídeo até aqui no canal, explicando pra vocês que nada aconteceu, não teve discussão, não fui expulso, não fui nada, simplesmente sumiu de minha vontade de estar no barracão e eu sou muito fiel às coisas que eu sinto, inclusive, e muito fiel também ao que as outras pessoas vão buscar, sabe, se você não tá indo buscar algo bom, você não atrapalha a corrente dos outros, né, tudo mais. Eu acho que eu me precipitei, junto com vocês, fiz o vídeo aí de agrado pra Mulão, acho que vocês perceberam que ele sumiu do canal, porque eu deixei ele privado e vai ficar, porque eu acho que eu me precipitei, eu fui com muita sede ao copo na questão de construir o barracão, né, embora eu tenha conversado com meus familiares e tudo mais, deu tudo certo, né, na primeira conversa, logo após eu fui completamente barrado de fazer o que eu falei pra vocês, hoje, então, tudo que eu planejei pro próximo ano, inclusive, a obra ia começar em janeiro, não vai acontecer mais, né, a gente vai aí pra quando o sangue quiser, de verdade, ter nosso pedaço pra construir, quando o santo realmente quiser que tudo aconteça, eu acredito muito no Orixá, tanto que eu vivo, Candomblé, né, e eu acredito que quando o sangue de fato quiser, ele vai trazer a casa dele, o terreno dele, onde ele quer, e tudo simplesmente vai fluir e não vai ter nenhum impasse acontecendo, né, esses dias, inclusive, dei uma sumida das redes sociais, porque isso foi algo que me pegou bastante, de uma forma que eu não tava esperando, porque até então tava tudo certo, e aí, do nada, eu fui barrado e não pode mais, e, enfim, é, coisas familiares, gente, que eu também não quero entrar, porque eu acabo, então, me expondo um pouco da minha família, tem muita gente que me conhece pessoalmente, vem aqui em casa, e eu não quero fazer essa exposição total, eu só quero dar uma satisfação pra vocês, inclusive, por isso que eu proivei o vídeo, porque no vídeo eu peço ajuda, e eu não quero mais ajuda, já que não vai ter construção de nada, não tem porquê você estar me ajudando, é pra nada, né, a minha obra, junto com a minha casa, eu e Dona Menina, a gente corre atrás, como sempre, corremos até o dia de hoje, mas a ajuda que eu pedi pra vocês era pra casa do Orixá, né, a casa de todos nós, eu cuido das pessoas e cuido dos santos, das pessoas, das entidades e tudo mais, então isso também não precisa mais a questão da ajuda, né, quando o sangue quiser, de fato, o terreno e tudo fluir, aí eu volto aqui e comunico a vocês, que com certeza ajuda é sempre bem-vinda, né, mas por enquanto vai continuar tudo da forma que está, e aí isso me pegou de uma forma muito, assim, inesperada, inclusive, porque já tinha feito planejamentos e tudo, planta, da onde ia ficar cada cômodo e tudo mais, tamanho de salão, e eu acabei ficando com crise de ansiedade novamente, dei uma sumida aí das redes sociais, vocês estão vendo aí, acompanhando um pouco do meu dia, quando eu me levantei, falei, não, vamos pra frente, estamos aqui, dentro desse espaço pequeno, desde o começo, sete anos se passaram, se for possível, a gente espera mais sete anos pra ter a casa do Orixá, e se o Orixá não quiser, a gente continua nesse espaço pequeno, fazendo as coisas, e tá me dado muito certo, entendeu? Todo mundo que chega aqui na minha casa, graças a Deus, graças a Dona Menina, graças a Orixá, sai com uma boa resposta, sai com o resultado daquilo que veio buscar, sai com uma direção do que veio buscar, né, e consegue cada um alcançar os seus objetivos, uns são gratos e voltam pra agradecer, outros nem, nunca mais se ouve falar, né, depois que eles conseguem o caminho que eles querem, mas é a nossa missão, a gente tem que saber que vai ter muita ingratidão no meio disso, e a gente tem que estar preparado pra quando essa ingratidão apareceu. Enfim, gente, uma satisfação desse dia aí, foi o dia que eu levantei, que eu falei que não, vamos continuar, se for possível, a gente espera aí quantos anos o Orixá quiser, e vocês estão acompanhando, eu limpando minha casa, botando tudo em ordem, no lugar, fazendo uma comida pra comer, porque eu tava me alimentando mal, esses momentos, vocês sabem muito bem quem tem ansiedade, a gente não quer fazer nada, a gente come a primeira coisa que tiver na frente, só pra não morrer de fome, né, mas aquela vontade de fazer alguma coisa, a gente não tem, a gente como se ficasse vegetando no sofá, que era o que eu tava fazendo, mas não quero que vocês se preocupem, inclusive, comigo, já tô bem, tô tranquilo, vou dar uma sumida do canal, talvez, porque eu tô sem ânimo até pra poder gravar vídeo, de verdade, mas, tão em dezembro, né, gente, como a dona menina disse na última corrente aqui do ano, nesse ano a gente não pode esperar mais nada acontecer, então, talvez eu tire até esse tempo de recesso pra poder descansar um pouco aqui do canal, mas os atendimentos, vocês sabem que eu sobrevivo, dos jogos que eu faço, eu parei, inclusive, totalmente de vender comida, porque não tem como, não tinha como mesmo eu trabalhar sozinho, eu consegui tirar meus dois joelhos do lugar, de tanto ficar subindo e descendo na questão de trabalhar sozinho, então eu voltei só pro atendimento, então, os jogos vão continuar, com certeza, trabalhe se as pessoas quiserem, não é bom, estamos aqui pra poder ajudar como sempre estive, mas a questão do canal também, que é algo que, em boa parte, me desanima, sim, porque é um número muito grande de inscritos pra pouca visualização, eu acho que eu vou dar um tempo, não é total certeza, talvez vai ficar saindo uns shorts aí que é dos vídeos que eu gravo pro Instagram e acabo jogando aqui, né, mas também estou abrindo um canal só de cortes, onde os shorts vão ficar todos lá, pra poder ver se engaja, porque, de repente, foi esse canal que flopou totalmente, né, e aí, talvez, abrindo um ou outro, as coisas começam a fluir muito mais. Enfim, só um desabafo, oxalá abençoe todos nós, meu pai Osan também, que a dona menina esteja com vocês, hoje sempre, principalmente na minha vida, nos momentos em que eu caí, pra ela estender a mão e eu levantar, tá? Um grande abraço a todos, fica aí até o final, a comida vai ficar pronta. Tchau! 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 Tchau!